1ª Carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 5, no versículo 8, diz assim Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que infiel Vamos orar, feche os olhos Senhor, nos entregamos a Ti nesse momento, através da oração, reconhecemos o Seu poder, a Sua grandeza, a Sua magnitude E reconhecemos também a nossa pequenez, diante de tamanha glória Senhor, temos lutado, temos perseverado nessa campanha, numa tentativa Senhor, pela fé, de transformar a nossa vida E alcançar mais glória da Sua parte, pois somos pequenos, depravados, pecadores, corruptos Temos a tendência do erro, da falha, do pecado, se não fosse pela Sua infinita misericórdia Tardia em se irar, pronto em perdoar, e pela Sua abundante graça, já teríamos sucumbido Senhor, mas continua a provar e confirmar dessa graça nessa campanha E nesse sexto dia, fala pelo poder da Sua Palavra Senhor, todos aqui dependem da Sua Palavra, do alimento diário, para a caminhada cristã Tome-se auditório em graça abundante, graça gloriosa, graça maravilhosa Não dê lugar, nem espaço para Satanás, nem para os seus príncipes, nem para as suas hostes Nem para a nossa carne, nem para a nossa emoção, nem para a nossa convicção Que tenha lugar nesse auditório, apenas para a maravilhosa graça E a mente toda poderosa do Senhor Pai, me humilho na Tua presença, peço, glorifica Teu nome através dessa mensagem No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém Amém A primeira carta de Paulo escrevendo Ao seu discípulo Timóteo Bispo da igreja de Éfeso E nesse versículo Ele está abordando um princípio Sobre um tema O qual eu quero trazer essa noite Ele está falando sobre a família E eu quero falar rapidamente Nesse sexto dia de campanha Sobre a família A nossa família Como tem estado a sua família? Qual o valor você tem dado Por sua Ou a sua família? Como está a sua família? É interessante notarmos Que no meio da nossa vida cristã Da correria que o mundo se encontra E mesmo das campanhas E atividades da igreja Que participamos Temos esquecido e deixado de lado A nossa família Muitas vezes a nossa correria E até o nosso interesse Em cooperar com a obra Na intercessão No serviço braçal Temos pensado Ajudado Intercedido Para todo mundo Menos para a nossa família Temos esquecido Da principal responsabilidade Que foi dada a nós A nossa família Hoje o mundo é como ele é O mundo está destruído O mundo sofre Como tem sofrido Porque a família Que é o componente principal do mundo Ela está totalmente comprometida E isso não é diferente na igreja Não é diferente no meio cristão A nossa família também está comprometida Também está vivendo um caos E nesses 21 dias De oração e jejum Um dos nossos alvos Uma das nossas metas Deve ser a nossa família Deve ser Esse ministério Que Deus nos entregou Que é o nosso lar E eu pergunto Como anda a sua família? Se você notar na passagem De 1 Samuel No capítulo 30 Vai falar de Davi E da cidade de Ziclag Onde Davi estava habitando Com a sua família Com uma das suas famílias E Davi E Davi era um homem De inúmeras batalhas E inúmeras vitórias Um homem no seu cavalo Com toda a sua imponência E Davi Ficava muito pouco em casa Porém ele ia servir ao Senhor Ele ia batalhar contra os filisteus Contra os inimigos de Israel Só que Davi esqueceu de batalhar Pelo principal tesouro Que Deus confiou a ele Que era a sua família E um dado momento Estava fora na peleja E os seus inimigos Suas mulheres E os seus filhos Isso pode estar acontecendo conosco Nós podemos estar saindo para peleja Até em nome de Deus Ganhando o mundo Pregando o Evangelho Se preocupando com tudo E esquecendo da nossa família A nossa família pode estar desprotegida Não temos dado atenção devida Não temos guarnecido Protegido Não temos estado presentes Em nosso lar O principal ministério A principal obra O principal tesouro Que foi nos confiado Muitos com o título também Vem de defender a própria família Que é o trabalho O trabalho Do trabalho provém o sustento Muitos maridos Ou esposas Mães e pais Estão tão preocupados com o emprego Passam tanto tempo fora Passam tanto tempo Dizendo Estão obtendo sustento pela família Que a família Está obtendo sustento Físico e material Mas está carecendo Do afetivo Do fraternal Do companheirismo Da amizade E é por ali Que o inimigo está saqueando Pondo em chamas E levando cativa E levando cativa As suas e clague Essa palavra De Paulo Timóteo Se alguém não cuida Dos seus E principalmente Os da sua casa Negou a fé E a priorca Infiel Você não pode reportar Que o principal Responsável Pela família É o pai Ou o marido Só é o pai Ou o marido Se toda a família É convertida Se você é o único Convertido Do seu lar Se você é o único Convertido Ou se você tem Autoridade Do seu lar É você O responsável Pelo seu lar É você Autoridade espiritual Do seu lar É você O responsável Por protegê-lo Guarnecê-lo Provê-lo Salvá-lo É você E a Bíblia diz Se alguém Não tem cuidado Dos seus Primeiro ele fala Da família geral Geral Parentes De sangue É você O responsável Por ter cuidado Deles Seja você Jovem Seja você Solteiro Seja você Casado É você Se alguém Não tem cuidado Dos seus Toda Representação Sanguínea Sua Se você É o único Cristão Ou dos cristãos O que detém A maior Autoridade espiritual É dever Seu Guardá-los É dever Seu Influenciá-los É dever Seu Salvá-los Não Subestime Satanás A família Foi o primeiro Órgão Instituído Por Deus Já no Éden Adão Eva Abel E Caim Deus Deus Compôs A família E Satanás Não é tolo Ele vai combater O principal órgão E que dele Se desenvolve Toda uma nação Um povo Um país Uma igreja Se você Não está cuidando Se você não está cuidando Dos seus Nem dos Da sua família Deus está dizendo Você negou a fé E é pior Do que infiel Esse negar a fé Não é abandonar a fé Esse negar a fé É com a sua atitude De negligência Omissão E irresponsabilidade Com os seus Familiares E os da sua casa Você está quebrando Os fundamentos Do cristianismo Que ele se manifesta Em atitudes E você não está tendo E pior Do que o infiel Porque há muitos Infiéis Incrédulos Que tratam as esposas Melhores Do que vocês Que educam os filhos Melhores Do que vocês Que dão afeto Carinho Amor Melhor Do que vocês Que estão mais Presentes Do que vocês Como eu disse Antes Está havendo Uma descaracterização Da família O padrão Familiar Não é mais O bíblico Não é mais Moral Não é mais Afetivo Como o da Antiguidade A corrupção Do gênero Humano Descaracterizou A família Como eu disse Ontem Todos Detêm O seu espaço Dentro do lar Você não encontra Lares Hoje Só divididos Fisicamente Quando o lar É dividido Fisicamente Ele começa Através Do divórcio O pai Se divorcia A família Fragmenta Um pai Leva dois Para morar Com ele A mãe Fica com um E há uma Divisão Física Não é Esse Hoje O grande Perigo É a Divisão Moral Eles Não se Separam Estão Vivendo Debaixo Do mesmo Teto Porém Estão Divididos Há uma Divisão Dentro do lar Cada um Detém O seu Espaço Pastor Mas até aí Tudo bem Eu devo respeito Ao espaço Do meu filho Da minha esposa E ela E ela o meu É isso Não Se fosse Só o espaço Tudo bem Cada um Detém O seu Espaço E cada um Tem a sua Lei Para o seu Espaço Cada um Tem a sua Lei E ela não Pode ser Infringida O garoto Desde criança Ele estabelece Um espaço Uma lei Ai do pai Se tocar A esposa Também Ela estabelece Seu espaço Sua lei O marido Ficam Todos No mesmo Lar Divididos Em leis E espaços Diferentes E a maioria Pensa Diferente E nenhum Se submete Ao outro Não é o padrão Bíblico Não é saudável Está dividido Quem te disse Que a criança O filho Estabelece Leis Ele tem A liberdade Limitada Pelo pai Não é ele Que decide O que ele vê Na tv E que horas Ele vê E é isso Que os jovens As crianças Estão decidindo São os pais Que decidem E você Não está Infringindo Espaço Você está Protegendo A mulher É a mesma Coisa Há Uma Autoridade Exagerada Por parte Dela Ela quer Interferir E atuar Onde só O marido Pode E não Há sujeição Sobre o seu Esposo Está errado Então Ela cria Uma lei Antideus Infringindo A lei De Deus Que a mulher Seja sujeita Ao seu Esposo E ela Não pode Também Ser tocada O marido Por ver A situação Como está E o fruto De tudo isso 90% É culpa dele Porque ele não está Sendo cabeça Porque se ele É o cabeça As ordens São trazidas Dele Ele é que rege Ele é o termômetro Ele que limita E ele que Proveu espaço Para cada um No seu lar Se chegou Nesse ponto O marido Também Se dividiu E também Tem o seu espaço O prato de comida Na frente da TV O resto Pode ser Pode ser De qualquer jeito O que acontece Pela ausência Paterna Por estar Por estar Defendendo A pátria Por estar Defendendo A obra De Deus Por estar Ausente O que vai Acontecer Por que Que cada um Pegou O seu espaço Não há Mais Não há Mais A participação Afetiva Você está Muito enganado Se providência física É o mais importante Pois ela Não é Você está Vivendo um século Frio Um século Mecânico Eletrônico Onde os jovens São frios Secos O maior Remédio Para a juventude Atual Seria O afeto Se você Não conseguir Dar condições Financeiras Escolares Confortáveis Aos seus filhos Mas Estar Mas Estiver Dando Afeto Você está Dando Algo Mais Profundo Melhor Do que Qualquer Coisa A ausência Traz Isso A falta De Companheirismo Da Amizade Da Lealdade Do Diálogo Não há Então o jovem Vai criar O seu espaço Não há Educação O responsável Pela educação Dos filhos Pai E a mãe Auxiliando Coordenação Motora Higiene Pessoal E afeto Pais E mães Se não está Correndo isso Entra em ação A maior E melhor Babá Criada Pelos Homens E ela é Destruidora A televisão O que a televisão Tem educado Os nossos Filhos Não está escrito Porque A criança O filho Recorre ao pai Não tem Recorre a mãe Não tem Ela vai para a TV E o pai Acha A TV Um instrumento Extremamente Conveniente De 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 Entretenimento É o Pagem Moderno Milhões Bilhões Usam Essa babá Gratuitamente Que está Destruindo As crianças É ali Que Satanás Está saqueando As suas Eclague É ali Que ele está Entrando Não há Conexão Do pai A mãe Não há Acordo Entre eles Torna-se Um lar Dividido O que a mãe Fala O pai Desfala Por causa Dessa ausência Por causa De valores Por causa De valores Invertidos Então Está saqueando Está Desguarnecendo Falta Oração Intercessão Falta Zelo Paulo Está dizendo Antes de eu Sair para a obra Antes de eu Querer ganhar Fortunas E horrores Espera aí Eu tenho que cuidar Primeiro dos meus A minha Ziclag Tem que estar Guarnecida Guardada Meus filhos Em sujeição Meus filhos Sendo educados Tendo afeto Recebendo oração Meus filhos E minha esposa Tendo intercessão Educação Bíblica Segundo O papel da esposa A mulher Sábia Edifica o seu lar A tola Destrói Com as suas mãos Aplica O versículo Na sua vida Prática Você tem sido A mulher Sábia Ou a tola A Bíblia diz Que é melhor Morar numa casa Com águas Furtadas Com goteiras Do que viver Com a mulher Richosa Richosa Que tem Richa A mulher Richosa Não edifica o seu lar Não é sábia É tola Não sabe Compreender O marido Não sabe Conduzir No marido Ela Foi feita Para ser Adjutora Auxiliadora Auxiliar o homem E não atrapalhar o homem E não irritar mais o homem E não combater o homem Quanto temos dedicado Para a nossa família Quanto meu irmão É interessante notar Que temos ganhado o mundo Temos construído Crescido Ido Mas a nossa retaguarda Segue paupérrima Como está a educação Como está a sua presença afetiva Meu irmão Satanás Ele é sutil Davi Você é impodente Estruturado Forte Mas você está esquecendo Do seu lar O lar de Davi Foi sempre uma bagunça O incesto de Aminon E Tamar O estupro O assassinato de Aminon Por parte de Absalão Não havia estrutura O casamento caótico De Davi com Micau O relacionamento horroroso Horrível Micau sonhou com o rei Segundo o coração Era uma mulher Que tinha todos os sonhos Em Davi Davi não supriu E Micau também Não era uma mulher Temente a Deus Casamento frustrado De tantos outros A casa Os príncipes Os filhos de Davi Todos divididos Foi um rei Moralmente comprometido Foi um rei Com a sua família Destruída Porque Davi Fazia muito bem O papel Porta para fora Porta para dentro Do seu lar Era um caos E isso não é bíblico Deixa eu dizer Marido Pai Sabe o que é ser marido O que é ser pai É um ministério Você tem uma vocação É um chamado Ser pai é um chamado Ser marido é um chamado Você tem a função De preparar tua esposa Formosa Como Cristo Mantém a igreja Formosa Você marido Tem a obrigação De dar a sua vida Pela sua esposa Pastor não teve situação Para pôr em prova A minha vida Para dar pela minha esposa O método de vida Que você vive Para a sua esposa É um método É um padrão De um homem Que dá a vida Por ela Você trabalha Coopera De forma afetiva Física Emocional Espiritual Intercessória De maneira A fazer a sua esposa Formosa Você a critica Pelas suas falhas Pelas suas insignificâncias Pelas suas picuinhas Mas você trabalha Para que ela seja Formosa E vença suas falhas O diabo vai entrar por aí Você mulher É sujeita Ao seu marido Como a igreja A Cristo Filhos Vocês cumprem O primeiro mandamento Com promessa Honra teu pai A tua mãe Você já estudou Pelo menos O que significa A palavra honrar Honra teu pai Enaltece Agradece Ama Honra ele Satisfaz O seu pai Ou a sua mãe Não podemos Deixar a nossa Retaguarda Desse jeito Pais Qual a educação Você tem provido Para o seu filho Eu vou dizer Toda a tecnologia Todo o avanço Eletrônico Toda essa parafernália Não contribui Em nada Para a educação Dos seus filhos Porque a sociedade Antiga Era muito mais Saudável Salutar Do que a moderna E ela não contava Com recurso Eletrônico Como essa sociedade Conta Havia harmonia Havia respeito O pai Era a cabeça Os filhos Obedientes A mãe Uma extrema Auxiliadora Se você notar Se você notar A sociedade Antiga Os ímpios Tinham padrões Familiares Semelhante Ao da Bíblia Semelhante Ao da Bíblia Sem conhecimento Do Evangelho Se você dizer Eu permito Os meus filhos A minha família É desse jeito Por causa Do avanço Do século Pastor Nós nos adaptamos Ao avanço O tempo está corrido Enfim O mundo é isso Como diz O jargão Time is money Tempo é dinheiro Isso é mentira Mentira Você não se adapta A tecnologia Ao avanço Científico Naquilo Que fere As escrituras Ou violenta A sua família Isso não é aceitável Vamos mudar Vamos rever Os conceitos Familiares Vamos olhar Para a nossa família E ver como ela está Vamos olhar Para a nossa esposa E ver Eu estou esquecendo Da minha parceira Eu estou esquecendo Do meu parceiro Como estão meus filhos Estou provendo Para eles O mundo físico Estou esquecendo Do calor Do afeto Do carinho Estou esquecendo Meu irmão Quando Davi Voltou Com seu cavalo Todo imponente Com a espada Embanhada E todos os títulos E méritos Da batalha Ele viu A sua cidade Toda saqueada Satanás Pode estar levando Seus filhos Cativos Ele é sorrateiro Você acha Que um simples Canal de TV Uma parafernalha Eletrônica Não tem Não tem Não tem Perigo Ele pode estar Destruindo Porque você não acompanha Com quem seus filhos Andam Não acompanha O que eles estão assistindo Com quem eles Eles conversam Qual o entretenimento Atividade Que eles Que eles participam E o diabo Está levando Cativos Os coraçãozinhos As mentezinhas Deles Estão aprisionando Num pânico Numa maldição Numa sedução E quando você chegar Você pode se fazer Como Davi E Davi chorou E pranteou A sua cidade Pode ser tarde demais Junto com os filhos A mulher Levou cativa Ela pode estar cativa De um sentimento De uma ferida emocional Pode estar cativa A falta De um companheiro De um conselheiro De um amigo De um homem Do seu lado Que a ama E demonstre isso Por ações Deus te confiou Esse ministério Deus confiou A educação Dos seus filhos A você Deus confiou O amor O termômetro Da casa Você diz Pastor Eu me adaptei E eu caminho assim E eu vou assim Mais uns cem anos Mas essa não é A vontade de Deus A vontade de Deus Qual é? Boa Agradável E perfeita O seu relacionamento É bom Agradável E perfeito A educação Dos seus filhos Está boa Agradável E perfeita Se não for Meu irmão Você deve se mexer Você deve se mover Para terminar Essa parte Como isso Como isso Se sucede Sucede Presta atenção Satanás Quando vai atacar Ele não vai dizer Para você Estou atacando Degolei tua filha Ele não vai dizer isso Sou eu Estou indo lá Amanhã E farei Alarido Enquanto Davi Esteve longe Uma Duas Três Satanás Foi analisando O padrão De vida Daquela família Satanás Foi vendo Como aquele marido Se porta Como a esposa Se porta Quais são as brechas Já vai olhando As tendências Que os filhos Têm E o descuido Dos pais Então ele Estrategicamente Sabe Atacar Foi o que ele fez Em Ziklag Todos adormecidos Desguarnecidos Tranquilos Davi fora Com toda a sua imponência Então Satanás Vem Sutilmente Infiltrou Em Ziklag Saqueou Levou cativa Sem que Davi Percebesse Você Você está me entendendo Sem que você Perceba Satanás Vai fragmentar Destruir Poluir Dividir Comprometer A sua família E ele Não vai dividi-la Fisicamente Vai descaracterizá-la Vai dividi-la Moralmente E o Espírito Santo E o Espírito Santo Não fluirá E os seus filhos Quando atingirem A idade madura Serão pessoas Reprovadas Serão pessoas Atrofiadas Serão pessoas Feridas Destruídas Tristes Não terão Respaldo Um alicerce Familiar Vai enquanto é tempo O que Davi fez? Pegou o Éfode O Urinho O Tumim Consultou O Senhor Sairei eu Na peleja Senhor O Senhor Uma das características Tremendas Da sua personalidade É a misericórdia Pode sair Que eu entregarei Eles nas suas mãos E eles não matarão Sua filha Sua mulher Meu irmão Deus pela misericórdia Já poderia ter deixado Consumir tua casa Pelas suas falhas Sua negligência Sua omissão Você tem valorizado O que não tem valor E não tem dado valor Aquilo que tem realmente valor Meu irmão Olha os momentos Especiais da vida Que você está perdendo A custo de trabalho Forçado Ministério Viagens Meu irmão Quanto momento Você está deixando De ter com sua esposa Com seus filhos Quanto período Vocês tem tido De culto familiar De oração De passeios Meu irmão Se o principal ministério Começa no seu lar Se você não tem cuidado Dos seus Nem os da sua família Negou a fé E é pior Do que o ímpio Faça tudo Para defender O teu lar Outra coisa A família A família O lar É o lugar De repouso É o lugar Onde surtem As ideias É o lugar De recarregar As baterias É o lugar De recomposição moral Sentimental Física Se há o lar Se há o lar Se esse quartel General Se esse campo De recomposição Física Mental For comprometido Aonde é Que você vai encontrar Repouso Satanás Nunca permitirá Você ter concentração Nunca permitirá Ideias Saudáveis Fluírem Não permitirá Descanso físico Mental Porque é lá Lá no centro No lugar Onde você deveria Fazer essas coisas Está comprometido Está doente Está inflamado Entendeu a estratégia dele? Quem consegue preparar um sermão Quando a casa O pau está comendo Quem consegue orar Quando brigou com fulano Beltrano E tem gente gritando Quem consegue descansar Mental E fisicamente Quando há uma crise No lar Não há Se não há descanso Se não há edificação Se não há Reestruturação mental Física Espiritual O rendimento Na maioria Na maioria Das suas funções Será comprometido O diabo sabe Como fazer Para aqueles Que tiram A responsabilidade Da família Por ter todos Os familiares Ímpios Ímpios Pastor A responsabilidade Do meu lar Não é minha Pois eu sou O único Convertido Da minha casa E eu sou Filho Ou eu sou Jovem Ou eu não tenho Autoridade Sobre aquele lar Ou eu nem moro Com eles Você pode não ter Autoridade Física Você diz Eu não tenho Nenhuma responsabilidade Sobre eles Porque eles são ímpios É por causa De eles serem Ímpios Que você tem Toda A responsabilidade A responsabilidade Não é da esposa Do teu pai Ímpia Nem do seu pai Que é ímpio Nem dos seus irmãos Ímpios Pois eles não têm Capacidade De se salvarem Estão cegos Na sua ignorância Deus pela sua misericórdia Concedeu luz E salvação A você Ao ponto De você Enxergar O que eles Não são capazes De enxergar A principal Responsabilidade Da família Ímpia É Do membro Convertido É sua É sua Os seus Toda Parentesco Sanguíneo Tios Avós Você já parou Para pensar Meu irmão Tio Primo Irmão De sangue Que vão Para o inferno Porque não temos Cuidado Porque não pregamos Porque sequer Sentimos dores Por eles Meu irmão Quem você acha Que Deus vai usar Para ganhá-los Quanto mais Pais Quanto mais Filhos Quanto mais Irmãos É você O principal elo Você diz assim Pastor Não Deus pode usar Outras pessoas Para ganhá-los Pois o profeta Não tem honra Na sua casa Primeiro Jesus está falando De ministério Segundo Não ter honra Não significa Não ser o canal Para ele ser salvo Significa Não receber a honra Pela salvação Ele não recebeu A honra Porém Ele ministrou Ele manifestou O evangelho Pastor Deus pode usar Outras pessoas Sim Ele pode usar Mas ele só usará Por intermédio De vocês Por intermédio Nosso Me prova Meu irmão Quando Ló Estava em Sodoma E Gomorra Deus pronunciou A palavra de juízo Dois mensageiros Angelicais Foram lá E livraram ele Em forma de homem Não foi Abraão Que livrou Pregou para eles Ok Outros foram usados E tiraram Ló De lá Sodoma e Gomorra Estado ímpio Egito Juízo de Deus Condenação Sobre o pecado É isso É isso que estão Os nossos familiares Debaixo do juízo Dois homens Que não eram Da família Foram tirar Ló De lá Só que Só tiraram Ló Porque Abraão Intermediou Esse rescate Como? Deus pronuncia Abraão Eu destruirei Sodoma e Gomorra Então Abraão Ora Intercede Geme Chora E através Da intercessão Ou da Intervenção De Abraão É que Ló Seus parentes Foram Alcançados É responsabilidade Total Eu não diria Nem 90 Nem 99 É 100% Nossa Responsabilidade Lembra do Carcereiro de Paulo Todo mundo fala muito De João Atos 16 31 Crer no Senhor Será salvo Tu E a tua casa Esse versículo É só para citar Quando vai se falar De família Esse versículo Se cumpriu O que faço Para ser salvo Senhor Paulo Diz Crer no Senhor Será salvo Tu e tua casa Ele creu Ele recebeu Ele foi batizado E ele levou Paulo e os apóstolos Para sua casa E todos Ouviram o Evangelho Todos se batizaram E todos foram salvos Versículos 32 E 33 Paulo foi a pessoa Que pregou Que evangelizou E que Batizou Os familiares Do carcereiro Mas os familiares Só foram Alcançados Através Do carcereiro Ele foi a ponte Ele foi o canal Foi através Dele Que eles se converteram Quanto tempo Temos dedicado A nossa família Como está o nosso lar Como está a nossa casa Deixa eu fazer uma pergunta Onde está o seu pai Uma hora dessa Onde está sua mãe Uma hora dessa Onde estão seus filhos Uma hora dessa Seus avós Quanto tempo Você não liga Para eles Para dizer Pai Eu te amo Filho Eu te amo Quanto tempo Você não manda um e-mail Um fax Uma mensagem Não dá um presente Não dá um presente Quanto tempo Esses que estão Debaixo do seu nariz Você não dá um grande abraço E não tem um dia inteirinho Só com ele Só com ele Estamos debaixo Está debaixo Do nosso nariz E estamos perdendo Estamos perdendo O bem mais valioso Que foi nos confiado São do nosso sangue Você já imaginou Conte com essa hipótese Se esses que eu estou pregando E que estão vindo a sua mente Vocês encontrarem eles Num velório Numa UTI Você já imaginou O amargor A tristeza O remorso Que virá Devemos fazer a obra de Deus Enquanto é dia Porque vem a noite Ninguém pode trabalhar Meu irmão Enquanto temos tempo Não cansemos De fazer o bem Principalmente Aos domésticos Da fé Se alguém Não tem cuidado Dos seus Negou a fé E é pior Do que o infiel Nossa casa É o nosso principal alvo Nessa campanha O principal alvo Depois de Deus É a nossa família Não abra mão Da sua família Não abra mão Dos seus filhos Não abra mão Da sua esposa Não abra mão Dos seus parentes E a última pergunta Quanto tempo Nada nesse mundo Nada vale tanto Quanto a sua família Nada tem tanta importância Quanto os seus filhos Quanto a sua esposa O seu esposo A sua mãe O seu pai Depois de Deus O bem mais valioso Que nos foi dado Depois do Espírito Santo É a nossa família Defenda-a com toda a sua fé Defenda-a com toda a sua força Essa é a palavra Do Senhor Para a sua vida Vamos orar agora Pela nossa família O nosso jejum Hoje será Pela nossa família Coloque-se de joelhos Vamos orar Obrigado